Olá pessoas, tudo bom? Eu sou a Haru e seja bem-vinda a mais um vídeo. Bom, antes de tudo, faz no mínimo um ano que eu tô pra fazer esse vídeo, até porque ele é bem complexo e eu tava querendo explicar da maneira mais legal possível. Mas com o lançamento de Beren e Lúthien, eu achei que fosse a hora perfeita pra fazer esse vídeo de verdade acontecer, sair do papel. E aí eu criei vergonha na minha cara e fiz mesmo. Beren e Lúthien, caso você não saiba, é um conto escrito por Tolkien lá em 1917, que está sendo publicado aí pelo Christopher Tolkien, o filho, né? Enfim, tá sendo publicado aí agora nesse mês. A história, na verdade, é um conto de amor entre, obviamente, Beren e Lúthien. Beren, o humano, e Lúthien, a elfa. Vocês já escutaram essa história em algum lugar, na verdade? Mas além disso, o Aragorn também cita na Sociedade do Anel Beren e Lúthien, porque ele tá vivendo uma situação razoavelmente parecida. E você também pode ter ouvido falar dessa história, porque assim como todas as outras quase que foram escritas pelo Tolkien aí, elas derivaram de histórias que ele contava pros filhos. E essa, na verdade, foi uma declaração que ele fez pra esposa dele, a Edith. Na verdade, a grande maioria dos aspectos presentes em Ea, né, no universo que o Tolkien criou, tem relação com pessoas, com coisas e com lugares pelos quais ele passou e conheceu aí durante a vida dele. E também por isso que estudar esse universo maravilhoso é uma coisa que eu faço já há alguns anos e é uma coisa que, inclusive, me dá muito orgulho e é muito interessante. Eu, claro, não sou uma expert nisso, aliás, eu acredito que ninguém consegue ser expert nas obras do Tolkien, porque é muita coisa, são muitos detalhes e a gente vai aprendendo a cada vez que a gente conversa com alguém que também gosta. Eu peguei pra estudar mesmo essas obras já faz uns seis ou sete anos, por aí, eu acho que sete anos. Antes eu era piveta, eu só tinha lido e curtido mesmo, inclusive, a minha paixão por literatura vem também do Tolkien, porque o primeiro livro que eu li e gostei realmente, eu li por vontade própria, né, não li obrigado na escola, foi o Hobbit, então a partir daí o negócio desandou. Mas chegou um momento que eu achei que a coisa ficou um pouquinho complexa, então eu peguei todos os livros que eu tinha, falei, não, deixa eu fazer um esqueminha aqui, eu vou desenhar até eu entender 100% o que que tá acontecendo. E aí, há alguns anos, muitos estudos e uma tese sobre a construção do universo do Tolkien publicada, depois, estamos aqui fazendo vídeo pro YouTube que foi que deu, né? E bom, desde que eu comecei a me apaixonar por esse universo, eu venho produzindo conteúdo sobre, como você pode ver nesse vídeo absurdamente velho, aqui, em que eu falo de 10 curiosidades sobre o Senhor dos Anéis, que você encontrará uma Haru super pivete que não sabia pronunciar direito os nomes élpicos, mas até aí tá show. Inclusive, nessa época que eu fiz o vídeo, eu fazia Twitch Cam pra conversar sobre Tolkien com o povo, era engraçado, mas era legal também, aprendi muita coisa. Mas o negócio é, vira e mexe, eu escuto gente falando, ah, mas é muito confuso, mas é muito chato, mas eu não consigo, tem muito personagem, eu não me concentro, aí socorro, calma, calma, tá tudo bem. Eu acho que sempre que alguém fala isso, uma fada morre, assim, eu fico muito chateada. Mas vamos por partes, a gente sabe que é difícil, mas é bacana e vale super a pena. A verdade é que o universo do Tolkien é super complexo mesmo, cara, e é por isso que é precioso do jeito que é. Vai com calma que você vai gostar, eu tenho certeza. E se não gostar, não tem problema também. Como você vai ver num vídeo que vai sair logo mais, logo mais, ó, baixou o caipira aqui. Gostar de ler é uma questão só de encontrar o que você gosta de ler. Tem gente que gosta de ler tudo, mas não é, isso não é pra todo mundo, assim. Tem gente que gosta de ler determinadas coisas e, enfim, hoje eu consigo ler qualquer coisa, mas não que qualquer coisa me deixe feliz lendo, entendeu? Tem leituras que são cansativas do mesmo jeito. Mas tenta, no caso do Tolkien, tenta, por favor. Mas se você está encontrando dificuldades até no nível básico, não tem problema também. Se você tem dificuldade de entender como aquela variedade de povos foi parar no mesmo lugar naquele momento e que tempo é esse, era, que era, que é isso, não se despede. O livro que você precisa procurar, nesse caso, é o Silmarillion, esse aqui. Ele vai te ambientar direitinho em relação a El, o surgimento dos orcs, dos anões, dos elfos, a mitologia e tudo mais. Mas caso você não esteja convencido ainda de mergulhar numa leitura que, não vou mentir, é densa e é... mas é bem legal. Aqui vai um resumão para te pegar no Tolkien Fact. Quem se interessar pode falar comigo aqui nos comentários. E nós vamos começar, é claro, com os magos. Por que a gente normalmente começa com os magos? Porque os magos, acho que eles são o conceito de... O conceito de mago do Tolkien, acho que é o que mais se difere de todos os outros magos que a gente tem aí na fantasia. Por quê? Porque todas as fantasias pós-Tolkien, os magos, eles eram, na verdade, humanos, né? Que treinaram, que aprenderam magia. Aprender magia não é o suficiente para ser um mago dos Senhores Anéis. Por exemplo, Harry Potter aprende a usar magia. Mas os magos do Tolkien, inclusive aí o Saruman, o Redagast, o Gandalf mesmo, eles são aí de certa forma, acho que dá para dizer isso, uma casta mais baixa de anjos. Você vai encontrar pelos nomes de Starry ou Maia. Mas a gente vai entrar nos nomes depois, então não se apegue a isso. E existem, claro, cinco deles que são Saruman, o Gandalf, o Redagast, por favor, esquece o Redagast que tem no filme. Ele é muito fofo e tudo mais, mas tem nada a ver, cara. E tem ainda os dois magos azuis, que eu acho que não aparecem em nenhuma obra, acho que eles não são nem citados em nenhuma obra audiovisual ainda, que trate do universo do Tolkien, que são o Alatari e o Palando. Palando eu acho que não é assim que se pronuncia, mas vamos lá. Esses são os Starry, que desceram aí para a Terra-média para derrotar Sauron. Olha só, que por sinal também é um Maia. Mas calma que a gente chega lá. Quando os cinco desceram, eles se separaram e os dois magos azuis com o Saruman foram para leste. Mas só o Saruman voltou de lá. E posteriormente ele é corrompido pelas sombras do Senhor do Escuro, o que reduz os nossos magos a dois. E o Redagast, como muitos espíritos Maia que passaram pela Terra-média, foi completamente seduzido pela beleza do mundo. E ele se perdeu ali na sua própria existência, se perdeu do seu objetivo e se perdeu nos seus próprios assuntos, na sua própria existência, na filosofia e no amor por todas as criaturas aí da Terra-média. Olha só que coisa linda. E acabou ignorando a sua missão de ajudar os filhos de Ilúvatar e, bom, derrotar Sauron, né? Meu querido, esqueceu. O Gandalf sobrou aí com vigor. Ficou lá, Firmfort. E falando em Ilúvatar, é ele mesmo, Eru, o criador de todo o universo. E é aí que começa, propriamente, né, o Silmarillion. Eu comecei dos magos, mas não sei se foi uma boa ideia agora, mas vamos lá. Eru, sendo o deus criador do universo todo, bom, antes dele não tinha nada, pan, faça-se a luz e tudo mais. Mas antes, quando existia só o vácuo, a escuridão e nada mais, ele cria os Ainur, que são nada mais, nada menos do que anjos. E a partir de uma canção que os anjos orquestravam aí, que Eru organizava, nasceu o universo. Só pra reforçar o que eu disse antes, os Stari eram Maia, que foram enviados pra Terra-média na Terceira Era para derrotar Sauron, que também é Maia. Maia, Maia. É que esse R, na verdade, indica plural, o ser é Maia. Mas enquanto tava rolando aquela música linda, maravilhosa, da criação do universo, tchutcha-tchutcha-tchutcha... Um dos Valar, o Melkor, que era o mais bonito, o mais inteligente, o mais audacioso, o mais bacanudo, ele não queria só seguir a melodia que o Eru ordenava, ele queria criar coisas também. Ele queria ser, pra Deus também, assim. Ele queria criar a própria música dele, e foi isso que ele fez. Ele começou a criar canções novas, e isso distoou da música do Zaynur no total. E o que aconteceu? Ele criou toda a maldade que existe no mundo só. Mas acho que você também conhece essa história de algum lugar, tipo da Bíblia, assim. E ele se rebelou e levou alguns Maia com ele, como alguns que se tornaram Balrogs depois disso, e até mesmo o próprio Sauron. E lá foi ele fazer as suas próprias criações, como dragões, trolls, e também corromper as criações de Eru, aí, que são os elfos, transformando esses elfos em orcs. Mas até aí, como se não bastassem todas as criações de Eru, que englobam, por exemplo, os elfos, os humanos, e até os hobbits, que são, na verdade, uma variação de humanos, apesar deles serem mais parecidos com anões, segundo a nossa concepção de humano. E também as criações de Melkor, que são os dragões, os trolls e os orcs. Outros Valar também fizeram aí outras criaturas, também criaram coisas da Terra-média. Como, por exemplo, Manwë, o rei dos Ainur, ele fez as águias, as águias gigantes, né? Ele, acho que ele é o primeiro, o primeiro que ele cria, se não me engano, é o Guairir. E, bom, é o senhor das águias aí. Aoleu Ferreiro, ele cria os anões. E aí a Vanna, que é a esposa do Ferreiro, ela cria todas as plantas e todos os animais que existem na Terra-média. Só que aí, quando ela viu que o marido dela estava criando os anões, pelo aspecto que esses anões tinham, ela teve aí o feeling de que ia dar algum problema se a natureza estivesse desprotegida, porque os anões, a princípio, na concepção dela, destruiriam toda a natureza que ela criou. Então, ela pede pra Eru pra criar defensores, guardiões pra natureza, que no caso são os Ents. Então, ela criou os Ents também. Então, dá pra perceber que engana-se você que pensava que Sauron era o rei supremo do escuro e tudo mais. Na verdade, ele era só um subordinado. Ele acabou sendo, depois, posteriormente, o senhor do escuro que sobrou. Por quê? Porque Melkor se torna a coisa mais malvada e mais encapetada e mais impiedosa que existe na Terra-média. Até que, claro, ele provoca uma baita de uma guerra com todos os anjos. E ele, claro, é banido pro grande vácuo que existe depois de Ea, que é o universo. Sauron, na verdade, só se torna senhor do escuro bem depois da queda de Melkor. E ali ele instaura toda aquela baderna que ele força o Celebrimbor a fazer os anéis, que eu explico no vídeo de 10 curiosidades, aliás. Ele tenta convencer a galera a preservar a magia dos elfos com os anéis e tudo mais, mas os anéis, no fim das contas, não tem lá muito efeito sobre os elfos também. E que aí, falhando miseravelmente, diversas vezes, ele parte pra anões, parte pra humanos e, bom, vamos tentar dominar o mundo do jeito que dá, né? Mas se você já viu os filmes, você sabe o que acontece daqui pra frente. E se você quiser, esse vídeo pode sim ter uma parte 2 da gente falando disso, como acontece toda a Guerra do Anel. Que confusão é aquela lá? Porra, eu acho que vocês deviam ler mesmo. Sabe quando você fica empolgado com alguma coisa assim? As pessoas não ficam empolgadas com as mesmas coisas que você fica. Aí você fica, porra, mano. Então vamos ver aí como vocês reagem a esse vídeo. E como eu disse antes, como esse universo é bem complexo, ele é bem completo, gigante e muito vasto, é impossível falar dele num vídeo curtinho também. Mas se vocês estiverem aí afim, tem aqui os comentários pra gente discutir bastante. Não esquece de dar o seu like, compartilhar para todo mundo. Estamos aí, 500 mil, um beijão para todos. Deixa o like aí, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho